Mais um dia, mais uma gameplay de The Last of Us, parte 2, sem volta. Hoje a gente vai jogar com a Ellie, mano, e vai ser um desafio duplo, tá? Eu tenho desafios pra concluir dela, pra liberar skins, mas eu acho que a gente vai jogar contra o Rei dos Ratos. É bem possível que a gente jogue contra o Rei dos Ratos, que é a última boss fight que falta, e aí depois disso eu libero todas as aleatoriedades, todos os randômicos do game, né? Então, vamos começar já ainda aqui no quadro, e aí se eu colocar aqui no finalzinho, ó, é isso mesmo, mano. É o Rei dos Ratos, é o último boss. A Ellie, que ela é um personagem bem legal, a Ellie já começa com fabricação de motolobis, então ela é um bom personagem pra enfrentar o Rei dos Ratos por causa dos molotovs, né? Motolob é um meme antigo, tá? Às vezes eu falo e o pessoal fica bravo. E ela começa com pistolinha, ela é um personagem balanceado, né? Ela é considerada o único personagem balanceado, ela tem esquiva, ela é um personagem bem legal de jogar. A gente vai começar aqui entrando em Jackson, não tem muito o que pensar, depois nos próximos mapas a gente vê a estratégia, cima, baixo e tal. Eu acho que o ideal vai ser eu juntar dinheiro, porque eu provavelmente vou precisar da escopeta e tal, eu vou tentar levar um equipamento mais fortinho nessa brincadeira aí, né? Lembrando, se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aí e se inscrever aqui no canal pra gente continuar essa cobertura. E um negócio muito importante pra mim seria vocês comentarem qual o próximo personagem que vocês querem ver, que eu grave, né, na verdade aí. Eu não sei se eu vou gravar todos, porque eu acho que tem personagens que não ser muito legais de jogar. Nem são tão populares, assim, eu acho que vocês nem gostariam muito de ver, né? Bom, vamos começar já fazendo a caixa de correio. É infectado nessa brincadeira aqui? Eu acho que é infectado, pô. Bosta, eu não gosto de jogar contra o infectado logo de cara, não acho. Beleza, eu gosto dele também por causa da faquinha, né? Beleza, show. Vamos já pegar as recompensas, mandamos bem logo de cara. Para os infectados aqui é meio desagradável de jogar, tá? Ah, outro desafio que eu tenho, vou até pausar pra mostrar aqui pra vocês, o da skin da Ellie, é ao bater quatro inimigos com molotovs em um confronto, né? Então, eu acho que eu vou guardar ele mais pra frente, porque daqui a pouco vai começar a vir as waves e tal, né? E aí fica um pouquinho mais difícil de sobreviver, né? Tem um pouquinho de combustível aqui que eu já gastei pra pegar ele. E o negócio vai ser esse, mano. A gente vai ter que mandar ver nos molotovs, né? Mano, eu tô pinando muito com a pistola desde ontem. Vamos lá, vamos pra próxima aqui. Esqueci de mudar minha câmera de lado também, desculpa, gente. A câmera na gameplay fica melhor sair desse lado aqui, né? Preciso matar mais dois no molotov. Será que rola? Não tomei dano também, né? Tempo só que eu não ganhei muito aqui não, né? O seguinte, ó. Ele precisa cair no fogo. Não sei se vai rolar. Não. Gastei bastante de molotov, mas pelo menos eu já fiz o desafio. E assim a gente já começa a se preparar pro próximo desafio, né? Mas eu sei que foi mais tranquilinha. Gosto bastante desse mapa. Cara, Jackson é um mapa bem legal de jogar. Recuperei um tijolinho. Hum, será que rola? Abasteci. Eu tô sem pano, né? Mas o combustível ali, o óleo, eu já consegui, né? Olha que sorte. Ainda achei um taco pra finalizar bem essa parada. Agradecer o feedback de todos vocês. Inclusive tem bastante comentário da galera falando do multiplayer do jogo, né? Nem me falem. Eu tava acompanhando freneticamente a ideia de... A ideia de... Jogar o multiplayer, né? O Faxons. Eu sou apaixonado pelo Faxons do primeiro, mas muitos não sabem. Eles separaram uma equipe maior pra fazer o Faxons. Porém o jogo foi cancelado, tá? O modo Faxons desse game aqui. Ele tava confirmado. Eu tenho, inclusive, gameplay vazado no YouTube, se você quiser ver. E é bizarro, tá? Não tem nada que eu vi pro pessoal... Ah, mas cancelaram o multiplayer pra colocar esse modo. Não, esse modo aqui é meio que um tapa-buraco, tá ligado? Porque o projeto do Faxons foi encancelado. Eu acho que o desafio que eu vi dela, se não me engano, é pegar todas as armas, né? Colete todas as armas de fogo em uma sessão com L. Mas ficou difícil, porque não dá pra saber quais são todas as armas de fogo, né? Mas definitivamente eu vou precisar de dinheiro. Então vamos pegar o Riff de Ferrolho aqui. Cara, e é isso. Eu vou ter que economizar muito aqui agora, porque eu tô com a 12. Bom, beleza. Eu tô bem armado. Essa é a parte boa. Deixa eu ver do... Cara, ela pode fazer Molotov desaperfeiçoados. Eu gosto. E por último ali ela libera o... Beleza. E estabilidade da mira aumentada. Deve ser a linha que eu vou fazer no final das contas, né? E eu tô com 50 peças. Cara, na real... Eu consigo depois aumentar o dano do rifle. Papo é que eu não vou mexer em nada, não. Porque eu acho que ela tá bem. Ah, ele é um personagem bem legal de jogar, né? Vamos agora escolher a rota. Esse aqui é o caminho mais importante, né? Em cima a gente tem, então, um assalto, né? Então são as ondas de inimigos, que nem a gente acabou de fazer. Com 12 moedas. Embaixo a gente tem aí caçada, né? Então sobreviver contra os reforços. É bem legal pra conseguir recursos esse aqui, né? Ele tá me dando mais peças. E a peça talvez seja mais interessante pra mim, né? Opa, deixa eu girar minha câmera de novo. O que é que fica melhor pra vocês verem. Tá? Então eu tô pensando em ir por baixo a princípio por causa da peça. Aí vamos ver na questão só do dinheiro. Não, pô. Mas aí em cima tem muito mais dinheiro. 11, 25 e 18. Ou 11, 17 e 28. Esse é o melhor caminho. Seria uma captura, né? Depois aqui. Que é bem legal, porque dá bastante recurso. Depois seriam duas caçadas, né? Então sobreviver contra reforços. Muito chato. Muito chato fazer aquilo ali. E o caminho desconhecido fica aqui embaixo. A gente não tem muito como saber o que vai acontecer no confronto misterioso, né? É, mano. O caminho de cima definitivamente é o melhor. Então é ele que a gente vai escolher mesmo. Infelizmente, aí não sei se é muito que eu queria não. Mas vamos fazer ele de cima, então. Vamos então de hardware store agora. É ruim por causa das peças, mas tudo bem. E depois a gente pensa nos próximos níveis ali. Tem mais um nível sem pensar agora. É mais esse? Mais um nível sem pensar. E depois a gente calcula qual que vai ser o melhor pro final. Detalhe, pode ser que dê errado, tá? Então, em teoria, é a última boss fight essa aqui. Tentar fazer essa aqui bem. Tentar usar bem a furtividade e tal. Eu só não vi que facção que é. Eu tô com mania de entrar sem ver a facção, mano. E eu não preparei equipamentos, né? Mandei meio mal nessa aqui. WLF, né? Tá, eles não estão usando muita estratégia, não. Parece que eles vão ruxar pra cima de mim. Tá, já vi dois desse lado. Três. São os três desse lado. Beleza. Ah, deu errado. Porra, era pra ele ter caído, velho. Ah, mano, que vacilo. Já vou piorar minha nota por causa desse porreirinho besta, mano. Ai, ai. Que vacilo, né, cara? Que vacilo, né, cara? Tá vendo ela aí? Tudo... Ah, emboscada! Colou um colátero ali, hein? Ah! Filha da mãe, mano. Veio com tudo, vocês viram? Que sustinho, rapaz. É, azedou um pouco. Aqui não foi a melhor das partidas, não, mas tudo bem. Vamos dar uma limpada agora neles de 12. Tentar ganhar pelo menos no tempo aqui e na sequência de kills ganhar uns pontinhos extras, porque eu apanhei muito nessa aqui. Apenhei um pouquinho mais do que eu queria, mas tá bom, mano. Tentar produzir um molotovzinho aqui, rápido. Ver se eu consigo pegar uns recursosinho fácil aqui. Puxar o rifle pra mão. Não quero esse pedaço de pau aí não, ok. Beleza. Não foi excelente, não? Dá pra ter sido melhor, mas a gente matou. Não sei porque os caras estavam tão resistentes, cara. A pessoa tava muito fraca. Tentar jogar um pouquinho mais na furtiva, se eu conseguir... Silenciador. A mana tinha A ainda. Fui mal, mano. Fui mal. Mas tudo bem. Acho que quando eu tivesse tomado tanto dano, eu tinha mandado melhor nessa aí. Veremos. Isso aqui é um horror. Beleza. Cara, o Colder eu gosto dele. É um bagulho que ajuda pra caramba, né? Daqui a um tempo. Eu acho que o arco não era arma de fogo. O desafio era pegar todas as armas de fogo, né? Então eu vou pegar os tiros de escopeta que eu gastei. E infelizmente eu escolhi o caminho com menos dinheiro, né? Com mais pontinhos, mas com menos dinheiro. Fabricar silenciadores. Talvez ajude. 40 e 40. Eu consigo fechar os silenciadores mais tops aqui. Beleza. Vamos ver se eu consigo. Eu consigo até fabricar, inclusive. Isso aqui é bom, mano. Vai fazer umas runzinhas no silence. Poucas peças, mano. É... Nem o dano daquela ali eu não consigo colocar ainda. A pistola não tem dano pra aumentar, né? É, o meu problema tá sendo com um dano, velho. Eu tô machucando muito pouco, mas tudo bem. Interessante a personagem por enquanto. A gente tem um captura contra os cascavéis. Eles estão protegendo um cofre. Cara, o bom desse mapa é que esse mapa é menorzinho. Se eu caprichar na largada, eu consigo se pá deitar uns no molotov, tá ligado? Eu não me curei, né? Fui burro. Deve ter me curado antes de entrar no mapa, mas vamos tentar. Deixa eu... Opa, opa. Me dá timing, por favor. Não dá pra ser muito silencioso aqui, não? Esse mapa aqui tende a ser mais agressivo, né? Eles ficam lá do outro lado. É isso mesmo. Vamos tentar. Talvez a néboa me ajude um pouco também. Ui, cacete. Tava achando estranho esse bicho parado aí. Hum... Capacete. Puto. Ela escapou. Ela não pode ter ido longe. Parece que tem um... Eles colocaram um... Ah, nem ferrando, cara. Ah, certo. Derruba ela! Azedou. Azedou muito. Quinze segundos. Quatorze. O cara se escondeu no banheiro, velho. Nossa, velho. Deu tudo errado, guys. Nossa. Agora, mano... Puta, eu não creio que esse cara ficou no banheiro, mano. No lugar de ouvir os tiros e vir pra cima de mim, ele se escondeu, galera. Puta, galera. Aí lascou, mano. Aí me azedou muito, porque aqui é onde eu tava contando com conseguir bônus de peça. Ah, mano. Nossa, aquele cara no final também. Eu pensei que eu tinha acertado o tiro no joelho. Pô, que sequência de erros, mano. Que sequência de erros, guys. Tô devendo... Nossa, mano, eu tinha... Tô devendo uma boa partida pra vocês depois dessa, hein. Nossa, velho. Ah, mano. É porque aquela ali não tem como, né? A gente precisa ir pra cima. Tipo, e aquele final, na verdade, eu acho que talvez eu tenha errado no Molotov, mano. Porque eu não vi que tinha um cara atrás de mim. Acabei entregando, né? Bom, beleza. Vamos seguir o baile. Vamos ter o foco. Deixa eu ver se eu jogo uma rodada aqui. Boa, bicho. Ah, vou economizar um pouco de dinheiro, porque eu quero fazer aquele desafio das armas ainda. Não tem nada fluindo muito bem, né? Cara, vou tentar dar um boost nos meus medkits pra ganhar um persistir. Só o último ano eu morri por muita sorte, velho. Ahn... Tá, pelo menos eu consigo aumentar o dano já dessa aqui. Melhor que nada, né? Pelo menos é que isso aqui vai deitar os caras de primeira. Tentar diminuir o coiso da pistola também. Barulhinho muito bom, né? Beleza. Botou de munição, beleza. Tudo certo. É isso. Deixa eu só recargar essa arma aqui. E vamos ver qual o caminho que tá melhor recompensado aqui, né? Porque, cara, 17, 28 e 25, 18. 17, 28 é melhor do que 25, 18. Mas aqui tem o confronto desconhecido, né? Caçada... Bom, em cima são duas caçadas. Embaixo é, com certeza, uma caçada. Então é sobreviver dois minutos na correria aqui contra... Duas corridas contra os serafitas. Aqui, cara, não dá pra saber. Eu vou embaixo porque tem mais peças, mano. Armas de duas mãos bloqueadas. Meu Deus. E esse aqui é o confronto misterioso. Esse aqui é mais legal de jogar, tá? Mas a gente vai arriscar. Mano, a gente vê que vocês gostam do drama, do mistério. Vai ser foda. Eu acho que tem chance dessa partida acabar aqui, hein, manos. Mas vamos tentar. Nossa, arma de duas mãos nerfada vai ser foda. Vou ter que upar a pistola na próxima. Vamos pra cima, velho. Ah, mano. Oh. Esse pá rolou uma sorte, hein. Cara, só se eles estiverem muito punados. Mas esse pá rolou uma sortezinha aqui, pô. Deixa eu fazer esse depósito aqui, porque o próximo mapa vai ser foda. Deixa eu fazer esse depósito aqui. Mas vou andar pra baixo aqui, porque eu não tô vendo. Deixa eu fazer esse depósito aqui, mas vou andar pra baixo aqui, porque eu não tô vendo. Não tô sacando. Não, não, não. O que é isso? Ah, que emocionado hein chat, puta merda Bom, beleza, deu certo ainda assim, deu tudo errado mas deu certo né, então tá bom, eu acho que eles devem nascer aqui da esquerda agora, não, nasceram lá embaixo, ah mas foi mais ou menos da esquerda aqui, quase dei o predict, aqueles que lutem pra minha frente tá, vai, tô vendo lá embaixo ó Nossa, que 90 anos detrás de mim Nossa senhora, esse homem virou um milkshake Ah, nossa, agora que eu vi o meu desafio, é consiga 3 abates da posição deitada, se eu soubesse eu teria feito Eles vieram de cima Eram eles? Eu vou ver se tá tudo bem, eu fico de olho Acabaram com o Drew Tem que varrer essa porra toda, temos que achar esse esconderijo Show! Estão atacando a gente! Veio dali, ó Fora da casa, ali em volta Essa vaca! A esquerda É a última Cara, ela me acertou quando? Que tiro foi esse que eu levei? Caralho, tem umas horas que não faz o menor sentido Quando que eu tomei esse tiro, cara? Bom, machuquei pra caramba Teria sido perfeito essa partida, tá? Se não fosse agora esse tiro aí Bom, beleza Então pronto pra próxima E agora O mapa misterioso Cara, esse foi o mapa misterioso, tá? Não enfrentamos nenhum filtro de câmera, velho Isso já é um alívio Nossa senhora Você não viu nos outros vídeos, mano? No vídeo do Joe eu tive que lutar contra os inimigos invisíveis E no outro teve o filtrinho lá de o jogo ficar feio Mas tá safe, mano Vambora Não sei qual que vai ser o próximo mapa Mas a gente tem agora Uh, garoto Deve depósito Tudo que poderia me dar me deu a receita de armadilha explosiva Tá bom, né? Tá bom Então tá bom Então que seja assim Revolver Preciso comprar Não existe opção de não comprar o revólver Vamos fazer também Munição? Não Vou rodar Falta alguma arma de fogo ainda, cara Uma pena Uma pena que o jogo não tá colaborando aqui pra gente Fazer o challenge, velho Ai, ai Cara, quer saber? Lá, mano Não tenho muito o que economizar de recurso agora não, né? Não nessa altura do campeonato O próximo, se não me engano, é caçada, né? Eles vão me perseguir, não é isso? Caçada, isso mesmo, mano Dois minutos de sobrevivência Cara, eu vou lançar essas bombas Vai ser bonito É... Bom, vamos lá ver o que a gente consegue fazer Mandei um bônus de dano aqui Eu vou aumentar Capacidade de cadência da doze Se der, não vai dar, né? Não vai dar É isso, mano Vai ser a capacidade daqui E é isso Ai, cara Pior que eu tentei fazer muita coisa numa run só Onde que tá minha arma? Deixa eu ver Meu bastão já tá indo de base também Vamos pegar esse facão Vou preparar pro final, né? Tô já pensando na batalha final Já É, essa aqui agora eu vou queimar ela até o fim Porque essa arma aqui eu só vou usar ela mais agora, né? Fase final ali Rei dos Ratos Ela não vai servir pra nada, não Como é que eu tô de Molotov? Só pra eu saber Agora também eu não vou usar Molotov, não Não Beleza, eu tô curado Tá Opa, deixa eu já ficar com outro item na mão Pera aí, chat Cara, cada segundinho nesse mapa agora vai contar Esse vai ser difícil, chat Se segura nessa cadeira Que o bagulho agora vai ser louco Tô falando sério, tá? Tô até nervoso Esses são os mais difíceis, mano Caçada na última etapa assim Ah, e aqui veio o filtro Tudo bem O melhor filtro possível é o filtro do jogo feito O que ele quer que eu deposite? Ah, bebê liso, hein? Beleza, já foi dois nas traps Não pode usar arma de duas mãos O mais osso é que eles sabem onde eu tô Bom, vocês Editando Drop Berto do caminhão Eu vou acabar com a sua raça Deu pra sentir a pressão, né? Que vai ser isso aqui Caralho, se eles ficarem me encampando, eu tô feito, mano Mano, eu dei muita sorte Os burros estão me encampando Mano, eu dei muita sorte É isso, pô, vencemos no QI, filho Ai, Jesus Mano, tá lá Ganhamos, eles sentaram me encampar Que esburro, velho Nossa, que... Mano, a sorte que eu dei é que foram ser a fitas, velho É uma sorte Ainda matei bem, mano Ainda matei bastante Quantos eu matei? Mano, ainda matei 12, mano Esse mapa aqui, mano, pegar infectado nesse mapa Nossa, é impossível, mano Porque infectado não para, tá ligado? Porra, deu bom demais, chat Caraca, ó, vencei no QI da L essa aqui Bom demais, né? Esse moda é bem legal, né? Não é o que o multiplayer seria, óbvio que o facções seria melhor, né, chat? Mas, de novo, não é uma subscrição, tá? É um tapa-buraco É diferente, né? Não foi tipo, ah, tiramos porque achamos esse melhor Foi tipo assim, putz, não vai ter Vamos fazer isso aí Mas fizeram bem, pô Na medida do possível Munição de pistola semiautomática Foda-se Eu não tenho como matar esse cara com semiautomática Agora, munição de revólver eu vou precisar Será que é o arco, mano? Falta, ó, eu tenho rifle a 12 Não, falta SMG Não vai dar, porque agora eu já não tenho mais Mano, nem apareceu todas as armas pra mim Isso foi meio bizarro do jogo, hein? Mas tudo bem Mandar uns molotovs E vou tentar pra pegar Pra ver se eu consigo fazer a melhoria, na real Cara, doideira, hein? Vai ser, vai ser Mano, vai ser muito difícil É, não tenho equipamentos pra vencer a sua luta Não tenho, cara Não tenho nada pra vencer a sua luta O negócio é esse Eu vou fabricar mais um aqui Vou rodar ele já Ahn O que ele me deu aqui? Ímpeto Ah, eu tô com ponto, né? No máximo Mas prender o fôlego Isso aqui me deu estabilidade Prender o fôlego Cara, eu vou ter que dar um ímpeto Porque talvez um ímpeto Nossa Mano, azedou, tá? Não tem como vencer o Rei dos Ratos desse jeito Mano, se eu fizer isso aqui vai ser mágica Aumentei o dano ali Cara, eu vou aumentar o dano aqui Porque na verdade é isso Cada tiro que eu acertar com esse revólver Tem que levar alguém Poucas ideias É isso O que eu posso tentar fazer ainda É aumentar a velocidade de recarga dessa arma Aquele recargado devagarzinho Daquele jeito ali Não tem menor condição E é isso, mano E torcer, tá ligado? Eu não sei como que é o mapa do Rei dos Ratos Só se ele me der, tipo, muito espaço Pra eu, ó Deixa eu ver A outra tá sem munição, né? Eu não preciso nem me preocupar em usar ela A 12 Tá com todas as balas no pente O rifle também Cara, eles Normalmente o boss começa de frente com a gente, tá? Se for o caso Eu começo dando uma molotovada No Rei dos Ratos Cara, eu acho que vai azedar, cara Porque o problema não é nem só ele O problema são os Minions A hora que vier muito Minion Aí eu jogo mais um Molotov Vamos ver Ah, lembrei Ele vira dois Ah, lembrei Eu nem vi, mas eu ouvi ele gritar, né? O que acontece que eu tô fazendo, cara? Falta pouco Já vai tarde, senhoras e senhores Conquista desbloqueada Rei dos Ratos morto É isso, chat É isso Zeramos mais uma Cara, três Oh, vou falar pra vocês Tô dando a sorte, tá? Normalmente era pra falhar mais As faras ficaram todas pra live mesmo Notinha S no Rei dos Ratos, tá? Quantos pontos? 5.400 Longe de mim Falar mal de mim mesmo, hein? Tá maluco, velho A partir de agora Toda a gameplay vai ter chefe aleatório Além de tudo A gente desbloqueou a jaqueta de chuva dela A skin de passeio da Dina E é isso Não tem mais Chefe Agora é totalmente aleatório Tudo é 100% aleatório agora Eu liberei todas as modificações Tudo, tá tudo Tudo no aleatório O que é bem legal Mas e aí, gostaram da Ellie? Quem é o próximo personagem que vocês querem ver aqui? Eu pensei em jogar com o Lev É bem legal Bem diferente Começa com arco e flecha O Manny também começa com um revólver bem bacana Que dá pra brincar, né? E detalhe, mano Eu acho que eu vou gravar uma partida também De sessão diária A sessão diária é bem legal É uma sessão que você, né Escolha dificuldade aqui O ideal é jogar no mais alto possível Pra ter um multiplicador legal de pontos Você vai ter que jogar com a personagem que o jogo manda No caso aqui é a Mel E aí você tem aqui uma tabela de líderes, né Então a gente tem como ver da sessão diária A de hoje, por exemplo O pessoal com a Mel Vocês vão ver aqui A Mel chegou a bater 7.393 pontos, né O cara bater 7.393 pontos é isso Vocês viram que eu fiz 5.000 pontos ali Com 1,5 Porque é a dificuldade normal Cara, no mínimo você tem que jogar na mais difícil ali com a Mel O que é bem legal O que fica bem difícil, né Então, mano Enfim Talvez eu traga também as sessões diárias agora pra vocês Se vocês deixarem o like e comentarem Senão a gente já para Porque daqui a pouquinho já tem Power World Eu vou cobrir aqui no canal A partir de sexta-feira E Tekken Final do mês também Tá bom? Beijo Fiquem bem Tamo junto Até a próxima É nóis Valeu E tchau Fui Fui Fui